O Jefferson, ele falou aqui que as coleções de Commander de 2019 e 2020 vieram muito ruins. Eu discordo, eu discordo. Eu gostei bastante até, cara, principalmente essa última coleção de Commander, de Cória, eu acho que eles captaram uma parada que tava todo mundo reclamando há um tempo. Em questão de, tipo, você pegar a caixinha do deck, os problemas que o pessoal reclamava muito comprar deck fechado é que você comprava o deck e vinha metade de três decks diferentes e não era tão focado no comandante. Agora dá tranquilamente pra você abrir a caixinha, trocar cinco cartas do deck e já fica bem show pra jogar. Gostei disso, sinceramente eu gostei. E achei que o nível da caixa veio com cartas excelentes. Tipo, você pega, beleza, uma edição antiga de Commander e fala Pô, mas os decks são muito mais caros. Claro. Porque as cartas envelheceram e não saíram de novo, então elas ficaram caras. Mas eu acho que tá vindo com power level bom, cara, esses produtos de Commander. E vocês? Tipo, dificilmente vai vir com aquela base de mana. Foi a que a gente tava com o etapa de 2018, né, Sorin? Que é aquela base de mana que veio redondinha, fechadinha. 2016. Fechadinha não, mas tava boa. Comparando com subsequentes, tava uma base de mana legal. Eu acho que o Isis tá pecando. Apesar de ter melhorado já a questão de reprints, eu acho que ainda continuo pecando um pouco em questão de reprints e tal. Estão vindo o deck. Mas não que isso deixa o deck fraco ou deixa o deck ruim, né. É porque, afinal de contas, o deck tem que funcionar pra três generais, né. Não é só pra focar no general principal. Ele tem que dar pra jogar com o general principal e conseguir jogar com os dois generais secundários. Então, isso acaba mesmo não conseguindo fazer um deck forte pra ficar com aquele general. Mas eu também concordo bastante com o que o Pedro falou. Eu acho que os decks tão fortes. Então, vieram até um pouco melhor as remontadas, esses últimos agora. Meu único problema com o Comando em 2020 foi ele ser focado totalmente com o tema de Corea. Todas as organizações de Corea, todas as casas são no tema de Corea. Isso pra mim, eu acho que foi o único problema, né. Porque perde a variedade de temas, de lenda. Poderia estar voltando em uma outra lenda antigasca no Comando em 2020, o Mischer da vida. Então, eu acho que o meu problema é só com isso. Foi só com essa temática muito específica de Corea. Provavelmente vai acontecer com os Comandos dentro de cá. Mas o... Ô, Ralf, assim, cara, eu vou complementar o que você tá falando e algumas coisas que o pessoal falou ali no chat. A gente, como jogador de Commander, assim, vou dar a minha opinião bem sincera aqui. Eu acho que a gente não tem muita coisa pra reclamar, não, cara. Nem pra falar que algum ano foi lançado um general ruim. Sei lá, veio cinco generais ali. Puta, todos são ruins. Sabe por que eu não concordo com isso? Porque, assim, ó, pra gente, por exemplo, eu, olhando pelo lado da Wizards, tá? Eu acho que eles estão certos em fazer esse tipo de coisa porque foi um teste que eles fizeram. Claramente a gente percebe que aquilo foi um teste. Os caras falaram assim, quem que compra carta da gente? Quem sustenta a gente? É o jogador de Standard e o jogador de Commander. Era o que a gente tava falando anteriormente. Pô, vamos fazer uma temática que junta esses dois grupos. O cara que joga Standard, ele não tem acesso às cartas de Commander, certo? Porque muitas ali só vão rodar no Commander, apesar de vir a mesma carta nos dois formatos ali. Mas o cara do Commander vai ter cartas que não vai vir nos decks de Commander de Corea e ele vai poder pegar na edição Standard. Então esse cara vai querer comprar aquelas cartas. Isso vai gerar renda, lucro pra Wizards. Eles fizeram um teste. Se isso funcionar, a gente faz uma edição de Commander pra... Qual que é a outra que você falou que vai vir? Vem Commander Legend esse também no final e depois Zendikar. Antes Zendikar. É Zendikar, é Zendikar. Eu vou falar de Zendikar mais específico. Pô, os caras vão lançar uma edição de Zendikar T2 e com certeza coleções de Zendikar no Commander. Tá ligado? Então eles vão vender muita carta. A galera do Legacy vai se beneficiar nos dois formatos, porque roda, certo? Então assim, se você for olhar pelo lado da Wizards, ela não está errada. Porque ela tá fazendo girar o mercado, dinheiro, e a gente compra carta e tudo mais. Agora, de a gente reclamar, que nem alguém comentou ali no chat. Ah, mas as edições de Commander 2020 são muito fracas e não sei o que. Mas cara, a gente tem uma gama tão grande de comandantes, de cartas, de mecânicas, de coisas, que nem dá pra gente reclamar muito que um ou outro comandante, um outro deck é fraco ou tem uma mecânica, né, mais assim, atrasadinha. Então não sei, cara. Pra mim, tudo que eu olho que sai, que eu vejo que roda no Commander, pra mim é vantajoso. Ainda que eu não jogue, eu falo, puta cara, olha, tem essa mecânica, tem aquela mecânica, tem isso, tem aquilo. A gente tem acesso a muita coisa. Ah, comentaram ali, a Ana Paula falou do Mystery Booster também. Pô, foi legal pra caramba. Porque quantas cartas a gente queria pra pôr no Commander que a gente não encontrava mais, que não achava, ou que achasse era com preço muito elevado. Aí sai o Mystery Booster que, porra, ajuda demais a gente. Eu mesmo já vou pegar uma porrada de carta dessas que eu queria e vi que lançou lá, que o preço caiu. Então assim, eu não tenho do que reclamar. Eu, honestamente, eu peguei toda a temática de Ikória toda. Tanto no Standard quanto no Commander. Se eu gostei de seis cartas, foi muita coisa. Juro pra vocês, eu como jogador de Commander, vou pegar só essas seis. O resto, pra mim, não interessa. Mas muita gente, eu sei que vai entrar nessa edição, vai começar a jogar Commander através dessa edição, vai gostar, vai entender as mecânicas, e depois essa galera vai voltando no tempo e pegando cartas mais antigas, entendeu? Então, eu odiei Ikória, mas eu acho que é válido pra gente. Tem muita coisa boa ali no meio que dá pra você tirar. Cara, tipo, eu gostei sinceramente do... Assim, eu entendo, eu gostava muito de ver as cartas saindo de coleções antigas, mas eles falaram isso daí no começo do ano. Eles falaram que esse ano iam tentar lançar duas coleções Commander baseadas nas coleções que iam sair, porque em Commander Legends, eles iam lançar muita lenda e cartas que foram só citadas na história. Tipo, coisas que as coleções Commander costumam fazer, entendeu? Então, eles falaram pra gente ficar tranquilo com isso, que vai ser muito especial a edição de Commander. E sem contar que eu gostei mais ainda, que vai sair um spellbook baseado em verde, e tá certo mesmo, tem que lançar só da cor verde. Cara, olha só, vamos botar em perspectiva o que a gente tinha e o que a gente tem agora. O que a gente tinha? A gente tinha, todo ano, uma coleção de Commander. Commander, durante muitos anos, os decks de Commander satisfaziam a galera, pelo menos a maioria, né? A galera gostava muito, achava que os decks eram muito bons, tinham um Power Level bacana e tudo mais. De uns tempos pra cá, o pessoal começou a reclamar mais. Então, quer dizer, depois de 2018, 2019 e agora 2020, a galera começou a reclamar um pouquinho de Power Level. Se você for ver as listas anteriores e as listas de agora, você vai ver que em qualidade de cartas, eu acho que tá mais ou menos equiparado. Vai ter gente que vai atacar a pedra em mim, mas eu já fiz um vídeo de meia hora explicando o meu ponto de vista sobre isso. Não vou ficar aqui falando sobre isso de novo. Mas o fato é, a gente tinha uma coleção por ano de Commander, sendo ela boa ou não, mas era um produto feito para nos agradar, para nos fazer service, certo? Além disso, a gente tinha aquele suporte esporádico que sempre tem nas coleções do T2 pro Commander. E sempre tinha um produto especial, tipo o Metal Bond, o Conspiracy, né? O próprio Unstable, que de certa forma também era feito para o jogador casual. Então, a gente tinha sempre uma coleção especial base em anibusta também, focada na gente, certo? Agora, o que a gente tem? A gente tem uma coleção de Commander logo no início do ano. Quer dizer, a gente estava acostumado, o Commander quando começou saía em novembro, quer dizer, final do ano, quase no Natal. Aí eles começaram a prorrogar, começaram a lançar em agosto, quer dizer, a gente recebia o produto antes. Agora, a gente acabou de sair de Commander 2019, que foi em agosto do ano passado, para em março, foi abril. Em abril desse ano, a gente já tem outra coleção. E além de vir mais cedo, ainda veio maior, porque ela veio com 5 decks ao invés de 4. Então, quer dizer, estão dando mais coisa para a gente, né? Você pode achar que a coleção é ruim, beleza, opinião sua, tudo bem. Mas, não é só isso que isso vai ter esse ano. Você também tem o tal do Spellbook, que é um produto menos relevante, mas também é pensado para o Commander. O Spellbook lá do Commander, sei lá o que, verde lá. O verde. Isso. E você ainda vai ter, não vai ter só uma coleção de Commander esse ano, cara. Você vai ter Precon de Commander em Batalha por Zendikar Rising, que é a coleção do T2, a próxima depois do Core 7 agora. Quer dizer, ao invés de eles lançarem aqueles Planeswalker decks que eram horríveis, que era uma merda, ninguém comprava. Só jogador noob mesmo. Eles vão fazer deck de Commander, olha só que maneiro. O produto que antes era inútil, virou um produto muito relevante para a gente, né? Então, vamos ver esses decks de Commander. Depois vai ter mais dois Precons, porque no Commander Legend também vai ter Precon. E além do Precon, ainda a gente vai ter o próprio Commander Legend, que é uma coleção de Commander que vai sair em Booster. Então, assim, cara, é muita coisa. A gente saiu de um ou dois produtos feitos para a gente por ano, para tipo, sei lá, cinco. Entendeu? Então, eu faço minhas as palavras do Carlos. Eu não tenho nada o que reclamar, para mim está tudo ótimo, né? Inclusive, a coleção de Commander está caindo Power Level, os Commandantes estão mais fracos, não sei o que. Porque, beleza, só que, mano, tudo bem, se não me agradar agora, tem outro produto daqui a três meses. Imagina quem joga Legacy, sei lá. Tipo, há quanto tempo esses caras estão esperando que a Wizard, sei lá, dê um suportezinho para eles e... Ou lance algo relevante feito para eles. Os caras estão esperando há muito tempo, entendeu? Galera do Modern também. Quantas vezes tem Modern Horses, né? Modern Masters por ano. Não tem, entendeu? Então, sei lá, eu acho que a gente tem... Não tem o que reclamar, para a gente está tudo muito ótimo. O próximo da vez é o Ralf, que papou o Oscar porque a câmera dele travou. Vai lá. Então, eu não disse que a coleção está ruim. Eu disse que até a mágica dos decks, que eram todos focados de core, é que é ruim. Porque ele perde... Se bem que vai vir aí já o Commander Legends com 70 e tantas lendas, né? Então, eu acho que isso vai suprir essa necessidade de lendas antias e lendas novas. Então, essa é a questão. Exatamente. E outra coisa, que eu até brinco com a galera aqui do meu playbook. Qualquer edição Masters, é Commander Masters. Não tem o que discutir. Ah, mas é. Mas, 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 quem é que joga Commander? Porque é a galera que gasta dinheiro, né? É. E o que você estava falando sobre a questão de montar deck e tudo mais, É igual a gente estava conversando lá que o Carlos ficou puto comigo no grupo mais cedo, Que eu falei que ia fazer o Tribote Sacrário lá, não é? Ah. E eu ia ver, ah, pô, vi o sacário em M21, tá no spoiler. Pô, vou fazer o Tribote Sacrário aí. Cara, deve fazer mais simples e tal. É isso, o jogador de comando é isso. Ele olha o negócio, por mais que seja groselho o maior possível, ele vai olhar e vai dizer, pô, Eu quero botar um deck disso aí. Sim. Vou fazer essa porra funcionar e tudo mais. Então, eu acho que aí, é essa a intenção de, né, de montar deck, às vezes, com carta aqui, Que é considerada book para jogador de legacy, ou para outros formatos. É isso que acaba salvando, não só o, as vendas do lojista, Como também manter a empresa interessada em produzir conteúdo pra gente. E só um adendo, que acho que hoje está lançando tanta coisa assim, De produto, não só pro comando, mas no geral. Porque o Helvo fez um vídeo, um tempo atrás, falando que a Wizards Tá sendo o carro-chefe de vendas e renda da Hasbro, né. Então, eu acho que é, rola também a pressão da Hasbro Pra Wizards estar fazendo as paradas, né. Tá lançando, tá vendendo, tá arrecadando mais dinheiro. Já que é ela que também tá mantendo as finanças da Hasbro em alta. A Hasbro quer que, pra continuar pressionando, pra continuar fazendo isso. Então, por isso que vai continuar lançando esse monte de produto. Secret Lair, esses produtos são muito mais caros. E até mesmo vai aumentando o volume de produtos lançados. Cara, eu tô entrando... É um negócio que eu tava falando com vocês no grupo antes, né. Se você entrar lá no MTG Goldfish, Se for na parte do metagame, do Commander, Eu sei que grande parte disso daqui é porque as cartas são nove, O pessoal quer testar. Mas, cara, é pelo menos três páginas de cartas que eram do T2 Ou acabaram de sair do T2, tá ligado. É tipo, Gave, Netroy, Calamax. O pessoal tá gostando bastante do produto. Então, assim, cara, sinceramente... E olha que eu sou um nojo pra gostar de produto, sei lá. Tanto que eu não compro nenhum. Tipo, foda-se, eu não compro nenhum. Mas... Até que saiu muito bom, cara. Assim, os reprints, tudo bem. Eu entendo a reclamação que não saiu reprints bons na coleção. Mas tem uma galera que ela esquece que o produto selado é pra pessoa, tipo... Principalmente não ficar correndo atrás de cartas como um filho da puta. Então... É melhor sair uns reprints meio merda do que... Não sair... A lista do deck não ficar legal, tá ligado? Ou não sair cartas realmente poderosas. Mano, tipo... Os subcomandantes do Commander estão muito fortes, cara. Estão muito fortes. De passagem, eu acho que alguns estão muito mais fortes que o próprio comandante original, assim. Eu gostei. Verdade. Eita caralho, o Carlos, ele quer assassinar alguém, mano. É, tá bom pra falar. Assim, eu forço os caras. Deixa eu falar, porra. Deixa eu falar. Vai demonetizar o vídeo, mano. Não, então vamos largar aqui essa porra. É, eu complementando isso que o Pedro falou, a Ana Paula escreveu aqui em cima, ó. Que, cadê? Olha lá, ó. Quantidades, mas precisam pensar na qualidade, né? Quando o Sorim tava falando aí da porrada de coisa que tava saindo. Imagino que seja isso. Mas assim, cara, é... Aquilo que o Sorim falou é bem verdade. Se eles lançavam só uma vez por ano, era meio que natural, como a gente ia ter que esperar um ano pra poder receber alguma coisa nova, que tudo viesse muito forte, como acontecia nos decks anteriores, né? Mas agora, se você tem essa porrada de coisas sendo lançadas em muito pouco tempo, não dá pra exatamente ser tudo forte. Algumas coisas precisam ser nerfadas. Porque senão, todo mundo tem um deck muito forte. Aí vai, pô, segundo turno, você tá matando o cara, entendeu? Terceiro turno, você já tá combando, fazendo alguma coisa. Então eu acho assim, é legal pra gente, como jogador de Commander, que você tenha, vai, uma vez por ano, ou duas vezes por ano, cartas que são bem fortes, e nesse meio tempo, cartas que não sejam tão fortes assim. Aí me desculpa quem entrou, ou quem começou a jogar naquele momento em que saiu uma carta ruim. Mas, por exemplo, o Modern Horizons. Cara, saiu Urza. Pô, uma puta de uma carta louca, velho. Urza, sabe? E a gente sabe que aquilo ali é Commander Horizons, né? Enfim, uma porrada de gente fez, a maioria dos artefatos que combinavam com ele, uparam tudo de preço, deram um spike ferrado. A mesma coisa com o Yalg Moth. E aí, falando aquilo que o Pedro tava falando antes também, da Commander Legends, como que é? Legends, o quê? Commander Legends é a edição que vem com uma porrada de coisa. Commander Legends mesmo, né? É. Cara, isso daí, pra gente do Commander, vai ser aquela parada do tipo, puta cara, olha essa lenda que eu conheço, é uma lenda já citada em alguma carta, e eu nunca vi. Aí a carta sai e vai acontecer que nem no Urza e no Yalg Moth, e no Ramos, em outras lendas que a gente viu aí no passado. Cara, na moral. O Pedro vai ter uma carta e vai falar, mano, eu quero fazer um deck com isso. Eu amo essa lenda, essa lenda é foda, essa lenda é... Entendeu? A gente já fica com aquela coisa de ver aquela lenda ali, alguns vão citar, nem achei tão bom assim, esperava mais e não sei o quê. Mas quando vem uma lenda parruda, que tem um feedback, né? Tem um background, aliás, tem um background muito foda de história, a gente quer montar deck. Então a gente vai comprar. Cara, é uma coisa que eu ia falar, acabei nem mencionando. Mano, esse ano, ele é um ano que, tipo assim, é muito decisivo pro Commander, né? Porque, como o Carlos falou, a Uisas está fazendo testes. Ela está testando a reação do mercado, como o mercado se comporta, com a enxurrada de coisas sobre o Commander que eles vão lançar, né? Então, assim, se vocês repararem, ano passado eles lançaram os decks de Brawl. Estava rolando a discussão aí sobre o Brawl, né? O Brawl, ele não vingou. Beleza, não vingou por quê? Porque o Commander é muito forte, cara. Eles lançaram os decks de Brawl e a resposta foi o quê? Nego comprava deck de Brawl pra montar Commander, tá ligado? E eu acho que o intento da Uisas lançando esses produtos de Brawl era justamente fazer isso toda a coleção do T2. Tipo assim, toda a coleção do T2 que sair, a gente vai lançar também um produtinho de Brawl pra fomentar esse formato. Só que o que aconteceu é que nego não quer saber de Brawl. O nego quer comprar a parada pra jogar Commander. Então, porra, mano, faz o Commander, então. Já que é isso que a galera quer, faz o Commander, entendeu? Ah, vai ficar abaixo do esperado, vai ficar um produto... Vai diminuir a qualidade da parada. Mano, foda-se, no final do ano tem Commander Legend. Cara, esse Commander Legend, cara. Na moral. Aí, eu acho que vai ser um back, mano. Acho que vai ser um produto tão foda, tão foda. E, cara, eu tô torcendo pra que tudo isso que a Uisas tá fazendo, né? Esse monte de produto que eles tão lançando, eu tô torcendo pra isso ser tipo explosão de venda. Porque eu quero mais é que eles façam isso todo ano. Tá ligado? É aquela velha história. Eu sou fã e quero serviço. Então, mano, não interessa se a Uisas tá fazendo isso porque ela quer dinheiro. Entendeu? Mano, capitalismo é isso. Não é só sobre dinheiro, é sobre satisfação. Os caras querem dinheiro? Beleza, mas faz um troço bom. Se tu fizer um troço bom, eu vou dar meu dinheiro pra você. Entendeu? É só me dar serviço. Tá ligado? Sou fã e quero serviço. E quando tiver fazendo um bagulho bom, mano, pode fazer 500 por ano. Não interessa. Eu vou comprar desses 500, eu vou comprar dois. Mas beleza, mano. Eu vou reclamar disso? Vou reclamar nada.